olá pessoal tudo bem com vocês bem vindos aqui ao canal mais uma vez estou em campinas aqui com o meu amigo walter nogueira ea sua esposa a sua mãe tá aí só um minutinho que um telefone aqui um bom dar essa atenção pra ele é daqui a pouco então a gente liga de novo então falar com ela tá bom daqui a pouco vou pegar você pode passear beleza galera seguinte o voltinha meu amigo assim faz 11 12 anos 10 anos 14 muito tempo de longa data a gente conheceu no shopping png e é aquilo que eu tava eu falei no meu stories agora se você me acompanha hoje nesse dia dia 14 13 12 12 do marcas já 12 dias das crianças falei com a minha filha já esqueci inclusive é eu falei que a amizade não é aquela que você vê todos os dias a amizade é aquela que você demora 15 anos para ver e nada muda eu sei disso porque eu deu pra mim isso aí eu sei isso aí eu demora é isso aí viu jefferson tinto na pele mas é o seguinte gente o voltinho falou que tinha uma garota no dia do casamento dele ela estava lá como é o nome dela duda duda minha filhada a filhada dele e ele disse que ela gostava muito de mim porque só deus para explicar né o motivo não sei mas ela disse que gosta muito de mim e eu tô indo a fazer uma surpresa para ela faz trança no cabelo e na real eu não sei se ela vai manjar fazer a trança eu não conheço o trabalho dela o votinho também não conhece muito bem mas na real isso pra gente nem é importante a gente ainda lá mais pra dar um abraço nela mesmo e eu fico muito feliz de saber que uma gata quantos anos ela tem que sabe 12 anos tão nova é gosta do meu trabalho fica uma responsabilidade muito grande pra mim porque eu acho que nós digitais influencers nós realmente influenciamos então a gente vai tomar muito cuidado que a gente fala onde a gente vai como a gente age então eu vou lá mais pra fortalecer e sempre lembrar dela além da minha filha claro né que também me acompanha e todas as crianças aqui do canal queria mandar um abraço pra todas as cacheadinhas as lisinhas os cacheados eu encontro diariamente com vocês e eu quero demonstrar meu carinho é pra vocês é que o voltinho é um amigo meu que me conhece e a gente fez esse encontro né mas eu pretendo fazer um encontrinho só com cacheadinhos e cacheadinhas vamos planejar isso daí vocês comenta cacheadinho também está usando o salão online agora viu agora nós também são os cacheadinhos é garoto aí fala aí black black também olha aí ó só que na realidade depois dos 30 já não é mais cacheadinho né limpa vamos lá então encontrar elas eu vou mostrar tudo para vocês a trança ela casa dela tudo lá valeu isso aí tchau e aí pessoal chegamos aqui na casa da duda voltinha tá ligando pra ela aqui já avisei a mãe tá descendo aí eu acho que ela vai vir junto não acho que ela vai vir só amanhã aqui a portão presente ficou em cima legal então com fome minha cara não imagina combinado alimenta a alma conversa alimenta a alma na alma tá alimentada mal o corpo tá querendo esmaiar eu não sou tão clarinha assim não é que eu tô com fome pálido eu sou bem mais consistente que a câmera está mostrando aí e eu não tô enxergando nada porque tá muito sol pode rachar bom então a piscina aí tá terminando oi tudo bem você é a mamãe dela ela tá sabendo não tá não tá sabendo com o seu nome mesmo patrícia patrícia a mãe da duda maria eduarda gente deve tá o que 79 graus na sombra pelo amor de deus eu sei porque eu sei que o negro entra tá com a larga parece parece que o capeta soltou um pum na minha cara tá muito quente pensa no bapho do capeta o que tá não é possível deve ser um dos quadros em uma juca só tá falando do tempo caro que eu vou a agulha a agulha amanhã de jornal e não vai fazer tudo bem pra mim por favor e não dá pra fazer o rio não já passa o vooom da eu vim aqui especialmente esse meu stories hoje Você vem falando aqui antes? É você! Que especial! E aí? Tudo bem, linda? Olha, gente, que linda que ela é, meu Deus, cabelo lindo! Você faz trança aqui sabendo? É, você vai fazer no meu cabelo? Eu vim especialmente pra isso, eu tenho um evento hoje, você faz capricho que a gente vai filmar. Aí quem for de Campinas trançar com você, você ganha dinheiro e me dá, né? Porque hoje você vai ganhar dinheiro, então você vai deixar o número da conta e vai depositar, tá bom? Gente, ela falou o seguinte, o Valtinho falou, Gélia, é muito sua fã, gosta muito de você. Aí eu falei assim, gente, quem é a mãe que deixa? Cadê a mãe dessa menina? Ó, você é igual aquela mãe que entrou na exposição de arte com o cara pelado. Eu faço bem. Irresponsável, irresponsável. Ela infarta, ela gosta muito. Que legal, que bom, que bom. Vamos fazer? Quero fazer, vem aqui pra isso. Você consegue fazer? Aham. O Valtinho, você é padrinho dela? Eu sou padrinho dela. Gente, a mãe só faz péssimas escolhas. Essa mãe precisa se converter, gente. Carmo, velho. Bom, antes de fazer a trança, né, eu tô aqui agora com ela, a Duda, né, pra saber quando ela começou, né? Então fala pra gente aí, Duda, quando você começou a fazer trança no cabelo? Faz pouco tempo. Pouco tempo, tipo quanto? Tipo, bem pouco tempo mesmo. Mais ou menos uns três meses? Basicamente. E você, ela, eu vi uma trança que ela fez aqui na Gris, que é a mulher do Valtinho, a esposa do Valtinho, e eu achei muito bom. A gente vai ver o que vai dar, e aí eu vou mostrando pra vocês o passo a passo, tá bom? E aí, se você se interessar, você também está bela. Ô, Duda, quero uma trança também! Aí você conversa com ela aí, tá bom? Eu não tô enxergando muito bem a gente, porque a gente tá tão sol. Eu tô tão acostumado a usar óculos, aí eu e ela assim, ó. Pessoal, terminou a trança aqui, ó. Foi a trança mais rápida da minha vida. Foi o quê? 20 minutos? 20 minutos, a trança mais rápida da minha vida, e a trança menos dolorida. Gente, eu dormi aqui com ela fazendo trança no meu cabelo. Aprendam, viu, trancistas? Eu não quero ficar com a trança até o ano que vem, não, viu? Posso tirar depois. E o canal, que tem que curtir? Curte, se inscreve, comenta, tchau! E eu vou colocar o Insta dela aqui embaixo, pra você seguir ela nas redes sociais. Ela é uma fofa gente, inteligente, com identidade. Falou pra mim, não quero ser youtuber, eu quero ser fotógrafa e eu quero ser chefe de cozinha. Certo? Falei certo? É nessa ordem mesmo? Uhum. E ela fotografa muito bem, dá uma olhada no Instagram dela lá, dá essa moral pra ela, segue ela, que ela tem talentos assim ó, surreais. Ela faz trança nela mesma, ela trança outras pessoas, é uma excelente maquiadora, eu vi. Não é propaganda... Gente, se fosse ruim, eu juro pra vocês que eu ia ficar quieto, ia gravar e ir embora. Entendeu? Não precisava fazer merchan assim. Ai, criança, tem que falar que é bom. Não, é ruim eu falar, gente, não ficou bom não. Ficou muito bom, ela é talentosa mesmo, dá essa moral pra ela lá. Muito obrigado, gente. Ela já deu o recado, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, tchau. 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 Tchau, Grace. Ó, o Vai chegou com a comida, aê. Cinco horas sem comer, tchau. Tchau.